Olha só o carro que eu tava com a Marielle, que eu tô... Levou uma poção de tiro, a Marielle foi atingida. A Marielle tá desmaiada, o motorista também. São muitos tiros, a Marielle tá toda desmantada. A voz é da jornalista Fernanda Chaves, em mensagem que ela enviou ao marido logo depois do crime. Tá tudo bem comigo, mas a Marielle tá desmaiada. O Anderson também. Na mesma semana, Fernanda falou com o Fantástico sem mostrar o rosto. Depois, ela passou três meses escondida na Europa. Ontem à tarde, ela voltou a falar com a gente e mostrou o rosto. Por que você fez questão de dar essa entrevista de frente pra câmera? Não faz sentido eu estar numa sombra ou eu... Porque isso só reforçaria o entendimento de que eu sou uma testemunha ocular, ou que eu teria visto alguma coisa, ou que eu tenha uma informação cara, sabe, que pudesse custar a minha vida e eu não tenho. A única lembrança que você tinha? Era da rajada. Eu só ouvi a rajada. Me lembro que eu fui depor na delegacia, imediatamente após o crime. Eu fui abraçada, eu pedi pro meu advogado sentar atrás no carro que eu fui comigo. Eu fui abraçada e praticamente abaixada. Eu tinha a sensação que a qualquer momento ia vir uma rajada de metralhadora pela janela. Dentro da minha casa eu não passava em frente à janela. Você achava que você podia levar um tiro? Eu achava que eu podia, afinal de contas eu estava dentro de um carro que foi metralhado no centro da cidade, às 9 horas da noite, do lado da prefeitura, debaixo de uma câmera, numa cidade que estava sob intervenção federal, o estado do Rio estava sob intervenção federal, militarizada, quer dizer, nessas circunstâncias, eu ao lado de uma vereadora. Saindo do trabalho, o carro foi metralhado, você fica com a sensação de que a qualquer momento você pode ser metralhada. Fernanda foi incluída pela Anistia Internacional num serviço de proteção para pessoas em situação de risco. Ela teve que deixar a vida toda pra trás. Você perde a sua amiga, o seu colega de trabalho, a sua chefe, a vereadora da sua cidade, a madrinha da sua filha, e você é impedida de levar sua filha pra escola. Minha filha, no dia do crime, tinha ido pra escola, voltou e nunca mais ela pisou os pés na escola que ela estudava. A família morou escondida na Espanha e na Itália. Você foi achando que o crime seria logo esclarecido, né? Eu tinha certeza. A investigação do caso Marielle está chegando na sua etapa final. E eu acredito que em breve nós vamos ter resultados. Em relação ao caso Marielle, está próximo, sim, de uma solução. Talvez isso aconteça ainda até o final desse mês. A viúva de Anderson também sofre com a demora. Eu sempre lembro dele lá em casa. Nossa casa não mudou nada, então é... Vejo muito ele, sabe? Tem um jeito dele lá em casa. Gostaria que a investigação se concluísse o mais rápido possível. É como uma continuidade do que aconteceu. E aí não acaba, não tem um ponto final. E a gente fica vivendo esse luto em looping, né? Pra sempre. Em maio, dois meses depois do crime, uma testemunha disse à polícia que viu um encontro entre o vereador carioca, Marcelo Siciliano, e o miliciano Orlando Curicica. E que os dois teriam falado em matar Marielle por causa da luta dela em defesa dos direitos humanos em áreas dominadas por milícias. O vereador e o miliciano, que em março estava preso por envolvimento no homicídio, negaram a acusação. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar fraudes na investigação do caso. Em agosto, surgiu uma nova linha de investigação. Marielle, que trabalhou durante 11 anos com Marcelo Freixo, ambos no PSOL, teria sido morta por vingança. Hoje deputado federal, Freixo era deputado estadual na época do crime. Tudo que eu construí no Rio de Janeiro, ela construiu comigo. Então, claro que quando alguém mata a Marielle, me atinge de forma muito forte, de forma muito brutal. Não sei se essa era a intenção de quem matou a Marielle. A gente precisa saber quem matou, mas mais do que isso, a gente tem que saber quem mandou matar. Os deputados estaduais do MDB, Paulo Melo, Edson Albertacci e Jorge Pisciani, adversários políticos de Freixo, passaram a ser investigados. Os três, que na época estavam presos por corrupção, também negaram o envolvimento na morte de Marielle e Anderson. A gente não tem nenhuma dúvida de que a execução da Marielle foi um crime político, né? A vida da Marielle não vale mais do que a vida de nenhuma outra pessoa assassinada. Mas o crime da Marielle não é um crime que começa e que termina na Marielle. É um crime contra a democracia, de uma viradora eleita e feita por um grupo político violento no Rio de Janeiro, que domina o Rio de Janeiro há muitos anos. Também em agosto, foi divulgada a descoberta do Escritório do Crime, um grupo de matadores de aluguel formado por policiais e ex-policiais. Um possível envolvimento desse grupo no assassinato de Marielle e Anderson explicaria a dificuldade para esclarecer o caso. O que mais me preocupa é que a gente consiga responder quem foi que mandou matar. É uma garantia de exercício e defesa da nossa democracia. Fernanda era uma das pessoas mais próximas de Marielle. Estava todos os dias com ela na Câmara dos Vereadores e nos eventos políticos. De todas as versões, qual estaria mais próxima de responder essa pergunta? Por que Marielle morreu? Por que ela foi assassinada? Renata, eu não ouso apostar em nenhuma das linhas. O mandato dela estava muito mais focado para as questões de gênero, de violência contra a mulher. Ela não tinha as milícias, por exemplo, como alvo. Ela não se indispôs, ela não teve um problema específico que pudesse ter engatilhado uma situação que culminasse com o assassinato dela, entende? Era um conjunto de coisas. A Marielle, ela incomodava. Em quem a Marielle despertava ódio? A Marielle despertava ódio nos machistas, nos racistas. Tinham alguns vereadores que se incomodavam de ter uma mulher favelada, negra, lésbica, naquele espaço. Como é que isso se manifestava no comportamento deles? Tinha gente que não gostava de entrar no elevador com a Marielle ou com parte da assessoria dela. Você ainda tem medo? Eu tenho alguns receios. Não é possível que a gente vá continuar passando essa vergonha no mundo, né? Que é o que está acontecendo agora. De não responsabilizar os criminosos por esse crime bárbaro. Eu aprendi muito com ela, né? Sou filha única, então era superprotetora. Ela me ajudou bastante em me identificar enquanto mulher negra. Ela sempre falava assim, a vida é dura, cara. A vida é dura. Tem que continuar. Procuramos o Ministério Público, a Polícia Civil e a Polícia Federal. Ninguém quis comentar o caso Marielle, que corre em segredo de justiça. Tchau, tchau.